Música Benefícios previdenciários e mudanças, este é o tema das aulas do saber direito desta semana. O professor e analista processual da Procuradoria do Rio de Janeiro, Rodrigo Lelys Dias, fala sobre esse ramo do direito que sofre constantes mudanças. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, agora para tratar do auxílio reclusão. Bom, esse benefício, tais como os outros, houve bastante mudança, né? Lembrando que nós estamos tratando do tema benefício previdenciário e mudanças. O ano de 2014 foi um ano muito rico de mudanças para o auxílio reclusão para a pensão por morte. Lembrando que as mudanças da pensão por morte reverberam no auxílio reclusão. Esse benefício é um benefício bastante interessante, na medida em que é um benefício de aceitação controversa. Eu penso que você aí que está nos assistindo, nosso telespectador, deve até ser contra o auxílio reclusão. Não entende o porquê da sua existência. E isso tudo vai ser esclarecido ao longo dessa nossa aula. Eu quero começar te lembrando sempre o regramento legal do benefício. Então, anota aí os principais artigos de lei que são fundamentais para a sua compreensão. Começando, artigo 80 da Lei 8.213, de 91. E artigo 2º da Lei 10.666, barra 2003. Esses artigos são os principais para que você tenha a correta compreensão do benefício. Lembrando a você que nós vamos trabalhar sempre daquela forma até que vista. Começaremos com o cabimento do benefício, quem são os beneficiários, como está a situação das carências, a renda mensal do benefício, ou seja, o valor que será percebido, e além disso, a data de início do benefício, a partir de que momento o auxílio reclusão é devido. Bem, visto isso, vamos adentrar no auxílio em si, lembrando que o auxílio reclusão é um benefício pago a quem? Pago ao dependente, ao dependente do segurado de baixa renda. Aqui, nesse momento, é necessário que você entenda quem são os segurados e quem são os dependentes. Vamos relembrar? Segurados se dividem em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? Segurados obrigatórios são empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual e o empregado doméstico. Além dele, o segurado especial. E o segurado facultativo? Sempre relembra você aquela questão da idade. 16 anos, como determina a Constituição, ou 14 anos, como estipula o artigo 14 da Lei nº 8.212. Depende, predomina o entendimento que é a Constituição, 16 anos. Agora, já vi, você que está estudando para concurso público, provas colocarem segundo a Lei nº 8.212, nesse sentido, se cair segundo a Lei, é 14 anos. Lembrando que a Lei tem presunção de legitimidade, enquanto não houver a declaração formal de inconstitucionalidade desse artigo 14 da Lei nº 8.212, é não poderá afirmar categoricamente que esse artigo é inconstitucional. Então, lembrando isso. Os dependentes, vamos relembrar aqui as classes. Classe 1, quem são? Cônjuge. Quem é o cônjuge? Casado civilmente. Então, cônjuge é casamento civil. Aquele casamento registrado em cartório, ou que você faz junto com a cerimônia religiosa, mas assina o livro lá, o Registro Civil de Pessoas Naturais. União estável. União estável são pessoas que vivem maritalmente, nós temos a afeição marital, entretanto, não são casados civilmente, embora a união estável possa também ser registrada em cartório. São pessoas de sexo diferente. União homoafetiva. Bem, a união homoafetiva é a parceria homoafetiva. São pessoas do mesmo sexo, unidos pela afeição marital. Por quê? Porque o vínculo que unem pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes é o mesmo, o amor. E eles precisam do quê? Precisam de proteção social também. Isso é uma evolução, lembrando que o INSS é um precursor no reconhecimento de direitos à união homoafetiva. Além disso, nós temos o cônjuge separado de fato. O cônjuge separado de fato são aqueles casais casados civilmente, entretanto, eles não coabitam, não vivem mais juntos. A afeição marital, a afexio maritatis, deixou de existir. Só que eles não oficializaram, não formalizaram a sua separação ou divórcio. Então, embora não vivam mais juntos, civilmente constam como casado. Mas a lei não pode deixar de reconhecer as situações fáticas. Então, há casais que já estão separados de fato há mais de 20 anos e nunca formalizaram. Inclusive, esses casais já contraíram uma união estável com outra pessoa. Então, o cônjuge separado de fato também é da classe 1, mas o cônjuge separado de fato tem que comprovar a dependência econômica. Além deles, nós temos o filho menor de 21 anos. No caso de inválido ou deficiente mental ou intelectual, esses filhos é de qualquer idade. Temos ainda os equiparados a filhos. Quem são os equiparados a filhos? Bem, é o enteado e o menor tutelado. Então, o enteado e o menor tutelado são os equiparados a filhos. Nessa classe 1, há uma dispensa de comprovação de dependência econômica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a lei presume a dependência econômica de determinados dependentes nesta classe. A lei presume a dependência econômica. Essa presunção é uma presunção pró-dependente. Quais são esses dependentes? Cônjuge, companheiro na união estável, parceiro na união afetiva, filhos menores de 21 anos e inválido ou deficiente mental ou intelectual de qualquer idade. E já o enteado, o menor tutelado e o cônjuge separado de fato, estes três têm que comprovar a sua dependência econômica. Ou seja, têm que comprovar a dependência econômica em relação ao segurado falecido. Como o cônjuge separado de fato comprova isso? É simples. Um extrato com depósito mensal feito pelo segurado falecido? Algum plano de saúde que o segurado falecido paga a esse cônjuge separado de fato? Já o enteado também... Quem é o enteado? O enteado é fruto de uma nova relação. Então, vamos imaginar que o seu professor aqui casou com uma mulher que já tem filho. Esses filhos serão meus enteados. Agora, eu posso assumi-los economicamente ou não? Eu posso chegar a ela e falar, cada um com seus filhos. Nesse momento, não há dependência econômica do enteado em relação a mim. Agora, o mais natural é quem casa ou quem vai viver em união estável, em união homoafetiva, assumir os filhos do parceiro, do companheiro ou do cônjuge. Nesse caso, a comprovação é simples. É uma escola, é uma dependência num plano de saúde, é um curso de inglês que eu venho a pagar. Bem como o menor tutelado, a tutela é um instituto lá do direito civil que está em desuso. O menor tutelado também deve comprovar a dependência econômica. Lembrando que a existência de dependente numa classe exclui os dependentes das classes posteriores. Portanto, na classe 2, nós temos quem? Os pais. Se houver um dependente na classe 1, esse pai está automaticamente excluído. E na classe 3, nós temos os irmãos menores de 21 anos ou inválido de deficiente mental ou deficiente intelectual de qualquer idade. Nesse caso, o irmão está lá na classe 3. Se houver pais vivos ou havendo dependente na classe 1, nada irá receber. Então, só para ver se você compreendeu. Vamos imaginar que o seu professor aqui venha a falecer. Eu tenho uma esposa, por exemplo, um filho, uma mãe e um irmão de 18 anos. Quem vai receber o auxílio reclusão caso eu seja considerado segurado de baixa renda? Vou te dar 10 segundos para pensar. Pensou? Eu vou te responder. Quem vai receber é a minha esposa e filho. A minha mãe está na segunda classe, ela está automaticamente excluída. E o meu irmão na terceira classe também automaticamente é excluído. Tá ok? Então, essas classes é importante que você domine a posição, quem são as pessoas, se há ou não necessidade de comprovar a dependência econômica. Agora, uma questão interessante. Eu te falei que o companheiro na união estável e o parceiro na união afetiva não precisam comprovar a dependência econômica. Agora, eles precisam comprovar a situação marital? Sim. Precisam comprovar a existência de união estável. Precisam comprovar a existência de união afetiva. Então, eu tenho vários amigos, às vezes aconselho, vive em união estável ou até mesmo união afetiva. Coloca tudo no nome só de um deles. Isso é perigoso, porque caso venha a falecer, vai ficar difícil a comprovação dessa afeição marital. Então, se você vive em união estável, tem conta de gás e luz, gás no seu nome, luz no nome dela. É a forma mais fácil de comprovar. Mesma coisa na união afetiva. Agora, cuidado. Cuidado que, nesse ponto, a gente sempre, quando estuda a prova, estuda a justificação e direito previdenciário, está sempre lá. Início de prova material. Exige início de prova material. O que é exigência de início de prova material? Exigência de início de prova material. Que prova material, Rodrigo? Prova material é a prova não exclusivamente testemunhal. É aquela prova baseada num documento, uma foto, pelo menos, algo que não seja só a palavra de um terceiro. Entretanto, para comprovação da união estável e da união afetiva, dispensa-se a prova material. A simples prova testemunhal serve para comprovar essa dependência. Mais uma questão aqui. Quem é o segurado de baixa renda? Quem é o segurado de baixa renda? Como eu posso classificar alguém como segurado de baixa renda? O segurado de baixa renda é aquele que ganha até R$ 1.089,72. Muita atenção, porque esses valores são atualizados anualmente. Então, não basta que você grave esse valor e fique com ele ad eternum, eternamente. Não. Dia 1º de janeiro sempre vem uma portaria atualizando os valores. Não só os valores de contribuição, mas também de segurado de baixa renda. Então, o que você vai fazer no que vem, caso você lembre dessa nossa aula? Acordou no dia 1º de janeiro, de ressaca, já vai no site para verificar a mudança de valor. É claro que você não vai fazer isso. Nem eu mesmo faço isso. Eu deixo lá para o dia 2 ou dia 3, é quando eu estou restabelecido após as festas maravilhosas que tem lá no nosso bom Rio de Janeiro de Ano Novo. Mas, tão logo você lembre disso, atualize os seus valores. Está ok? Então, hoje, 2015, segurado de baixa renda, é quem tem renda mensal de até R$ 1.089,72. Segura isso que eu estou te falando, porque quando vimos as atualizações jurisprudenciais, a gente vai ver que está sinalizando uma flexibilização desse valor. Mas, por hora, fique com isso que eu estou lhe dizendo. Bem, nós temos ainda a questão da carência. Como é que vai funcionar a carência no auxílio reclusão? Gente, aconteceu, esse ano aconteceu de tudo. Esse ano aconteceu a mudança e depois a mudança da mudança. Como assim, Rodrigo? A MP664 alterou as regras da pensão por morte. E tudo o que se aplica à pensão por morte, consequentemente, é aplicado ao auxílio reclusão, porque são benefícios pagos aos dependentes. Como funciona isso? Até 1º de março de 2015, não havia necessidade de carência, tanto para a pensão por morte quanto para o auxílio reclusão. Com o advento da MP664, o que aconteceu? Ela foi de 2014, mas a entrada em vigor foi a partir do dia 1º de março de 2015. Passou a se exigir carência. 24 contribuições mensais. Então, é necessário que o segurado detido ou recluso, aquele segurado que foi para o cárcere, esse segurado detido ou recluso, ele, além de ser de baixa renda, ele tinha que ter pelo menos 24 contribuições mensais. O que aconteceu? A MP tem validade até o dia 1º de junho. Ela foi aprovada com alterações. Uma das alterações foi a mudança do prazo carencial. O prazo carencial passou a ser 18 contribuições mensais. Ou seja, até 1º de março não havia necessidade de nenhuma carência. De 1º de março a 1º de junho, 24 contribuições mensais. Agora, 18 contribuições mensais. E aí, como é que fica? Bem, vou simplificar. Divida entre 1º de março e antes 1º de março. Por quê? Como a mudança foi benéfica, lex measure, ou seja, é uma lei favorável, essa lei retroage. Portanto, 18 contribuições mensais é a partir de 1º de março de 2015. Esqueça as 24 contribuições mensais. Vamos ficar, vamos nos fixar apenas na necessidade das 18 contribuições mensais. Já que a mudança foi mais benéfica, então, mesmo requerimento de auxílio e reclusão ocorrido entre 1º de março e 1º de junho, ele continua sendo regulamentado, ele passa a ser regulamentado pela alteração. Ou seja, permanece a carência, só que a carência são 18 contribuições mensais. Então, por favor, muita atenção com isso. Isso é fundamental. Vamos ver a questão do requerimento. Como se faz o requerimento do auxílio e reclusão? Eu vou aproveitar e chamar a pergunta de um telespectador. O que acontecerá se não for apresentado o atestado de efetivo recolhimento à prisão? Bem, essa pergunta é interessante, né? Por quê? O requerimento, ele deve ser embasado com o atestado de efetivo recolhimento à prisão. Esse atestado de efetivo recolhimento à prisão, ele tem que ser trabalhado da seguinte forma. Deve ser apresentado quando do requerimento e reapresentado trimestralmente. Então, ele é apresentado quando do requerimento e reapresentado trimestralmente. Então, se não houver apresentação, não receberá o benefício. Se tiver sido apresentado, o benefício foi deferido e por um lapso esqueceu a apresentação trimestral, e esqueceu de reapresentá-lo no período legal, o benefício fica suspenso até a regularização dessa representação. Obrigado pela sua pergunta, muito pertinente. Vamos prosseguir aqui, retomando a nossa aula, voltando, agora falando de renda mensal de benefício. A renda mensal de benefício também está uma loucura. Por quê? Até o dia 1º de março, a renda mensal era igual à da pensão por morte, limitado ao valor o quê? Ao valor do baixa renda. Então, segurar de baixa renda é aquele que ganha até R$ 1.089,72. Então, havia essa limitação. A renda mensal do benefício, a partir de 1º de março, passava a ser 50% do salário de benefício, mais 10% por cada dependente existente. Então, vamos pensar aqui que eu, Rodrigo, sou um segurado de baixa renda e estou preso. Como vai funcionar a questão do auxílio-recusão? Vamos ver quem são meus dependentes. Uma companheira e dois filhos. Seria 50% fixo, e eu tenho três dependentes, mais 10% pela companheira, mais 10% pelo filho 1, mais 10% pelo filho 2. 80%. Esquece tudo isso. Você que correu para ler todas as alterações, houve a mudança da mudança aqui também. Retornou ao status quo ante. Então, se regula lá pelo valor da pensão por morte, limitado ao valor de baixa renda, portanto, não há mais necessidade de você memorizar essa fórmula matemática. Nós, do direito, temos verdadeiros horror à ciência exata. Então, qualquer coisa que nos impute cálculo já dá um certo temor. Então, volta a ser regulada pela pensão por morte, que seria o valor que teria direito de ser aposentado por invalidez fosse, limitado ao valor de baixa renda. E esse valor, consequentemente, é rateado entre os dependentes. Então, vamos imaginar que o valor seja 1.000. Cada dependente meu receberá 1.000 reais? Não. O valor é 1.000 reais dividido, no meu exemplo, pelos três dependentes. A esposa, o filho 1 e o filho 2. Ah, quer dizer, então, que o valor do auxílio-recusão pode ser inferior ao salário mínimo? Não. O valor total do benefício jamais poderá ser inferior ao salário mínimo. Jamais. Não foi isso que eu falei. O valor total do benefício jamais poderá ser inferior ao salário mínimo. O que eu disse é que a cota individualizada de cada dependente, esse sim pode ser inferior ao salário mínimo. Então, o valor total, o valor principal, esse jamais poderá ser inferior ao salário mínimo. Agora, a cota individualizada de cada dependente, essa sim pode ser inferior ao salário mínimo. E aí, continuando naquele nosso esqueleto, vamos ver a data do recolhimento do benefício. Então, a data de requerimento, como é que funciona a data de início do benefício? A gente chama de DIB, ou seja, qual o momento, a partir de que momento o dependente do segurado preso ou recluso fará jus ao auxílio-recusão? Bem, o auxílio-recusão tem direito da data do recolhimento à prisão. Agora, cuidado, cuidado para não demorar a requerer. Por quê? Se entre a data do recolhimento à prisão e a data do requerimento ao auxílio-recusão transcorrer um período superior a 30 dias, a data de início do benefício passa a ser a data do requerimento, e não a data do recolhimento. Então, para isso ficar bem sedimentado na sua mente, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou preso, e aí eu tenho uma companheira. Essa minha companheira, consternada com a minha situação, eu fui preso no dia 30 de maio, ela entrou numa depressão profunda. Coitada, ela não come, ela não se alimenta, ela está assim, uma caveira, desnutrida. Alguém fala para ela, você deu entrada no auxílio-recusão? Ela fala, não, nem conheci esse benefício. Então, vamos ver a data que ela deu entrada. Se eu fui preso dia 30 de maio e ela deu entrada no dia 12 de junho, em homenagem a todo esse amor que ela nutre por mim, dia dos namorados, como é que vai ser o recebimento? Vai retroagir a data do recolhimento à prisão, retroage a 30 de maio. Agora, se ela só ficou sabendo três meses depois, então deu entrada no requerimento somente em agosto, dia 2 de agosto. Então, não retroagirá a data do recolhimento à prisão. Não será 30 de maio, mas sim a data do requerimento, qual seja, 2 de agosto. Para isso ficar claro para você, regra dos 30 dias. Pensa assim, se passou mais de 30 dias, data do requerimento. Menos de 30 dias, data do recolhimento ao cárcere. Então, muito cuidado com isso. E voltando aqui para a questão do baixa renda, eu vou aproveitar e chamar uma nova pergunta aqui do telespectador, que afeta o assunto que nós estamos ministrando agora. A aferição de baixa renda é de acordo com a renda do segurado ou do dependente? Bem, excelente pergunta, né? Vamos responder essa pergunta aqui para o nosso aluno, com base na jurisprudência do STJ. O STJ, ele traz um artigo interessante, né? Que é o conceito de baixa renda. Ele já flexibilizou há muito tempo, desde 2009, ele fixou essa ideia do baixa renda de quem é. Quem é o baixa renda, né? O baixa renda é o segurado ou o dependente? Anota aí também o que ficou sedimentado no RE, com o STF agora. Anote, por favor. STF, RE, Recurso Extraordinário, número 587365. Bem, o STF sedimentou a posição, ele fechou a questão, determinando que baixa renda deve ser aferido não de acordo com o dependente, mas sim de acordo com o segurado. Então, não é de acordo com o dependente, é de acordo com o segurado. Então, quem deve ser o baixa renda é o segurado. Vamos imaginar um caso típico aqui, tá? Eu sou um traficante. Mas, para burlar as investigações criminais, eu tenho uma carteira de trabalho assinada por um mercado numa comunidade. Ganho um salário mínimo, sou preso, sou segurado de baixa renda, sou um salário mínimo, que é R$ 788,00, é um valor inferior a R$ 1.089,72, certo? Certo. Mas a minha esposa, ou a minha companheira, ganha R$ 3.500,00. Terá direito ao recebimento do benefício? Auxílio e reclusão? Pensa comigo. Sim, de acordo com esse critério, né, elencado aqui, quem deve ter a baixa renda? O segurado detido ou recluso. E eu, se ganho um salário mínimo, sou o segurado de baixa renda. Então, tanto faz a renda percebida pela minha esposa. Ela poderia ser até milionária, porque a aferição da baixa renda é de acordo com a renda do segurado. Essa é a interpretação. Essa interpretação, inclusive, ela é a interpretação principal. E essa jurisprudência já tranquila, desde 2010, os nossos tribunais pensam dessa forma. Eu considero questionável isso. Eu acho que deveria ser não só o segurado, mas também a renda dos dependentes. Entretanto, fechou a questão, a interpretação é dessa forma. Então, o que vale é a renda do segurado detido ou recluso, e não a renda do dependente. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Pergunta muito boa, de acordo com a jurisprudência. Bem, a jurisprudência também tem trazido para nós a questão da flexibilização. E aí, gente? Flexibilização do conceito de baixa renda. Até 6 de novembro de 2014, o conceito de baixa renda, um conceito puramente matemático, era usado para auxílio-recusão. Então, se a pessoa ganhava, ao invés de 1.089, 72, ela ganhasse 1.100, não se enquadraria com baixa renda, portanto, os seus dependentes não têm direito ao auxílio-recusão. Esse conceito sempre foi muito criticado, porque todo um conceito puramente matemático, ele é criticado no direito, já que o direito é uma hermenêutica. É uma ciência interpretativa. Então, esse critério, ele sempre foi alvo de muita crítica na doutrina, mas era empregado. Os tribunais superiores chancelavam essa posição do INSS. E foi assim, até que em 6 de novembro de 2014, o STJ flexibilizou o conceito de baixa renda. Vamos anotar o número do resto para você ler e se aprofundar mais nesse tema? Esse tema vai começar a visitar muita prova em concurso. Esse tema também vai ser abordado pelo seu professor na sua faculdade e na sua vida prática. De repente, tem algum parente, alguma pessoa próxima que não é enquadrada com baixa renda. Você está pensando aí, caramba, esse valor não é flexibilizado. Agora, com essa flexibilização, abre um precedente para você poder ajudar alguém tendo esse conhecimento. Vamos anotar aí o número do RESP, do Recurso Especial. Tá, então, 479-564. Esse recurso, ele é de 6 de novembro de 2014. 479-564, de 6 de novembro de 2014. Tá, então, recentíssimo, matéria aí no forno, né? Você tem que saber isso. A flexibilização era porque o segurado detido ao recluso ganhava R$ 10,00, R$ 10,12 a mais do que o limite de segurado de baixa renda. O STJ flexibilizou, entendendo que o conceito de baixa renda, ele tem que ser analisado, não só no critério matemático, mas também outras variáveis existentes, no caso concreto, e permitiu o recebimento de auxílio-reclusão pelos dependentes de alguém que não se enquadrava matematicamente como segurado de baixa renda. Isso é um precedente, certamente haverá, e já houve de lá para cá, novas decisões nesse sentido, sinalizando uma mudança interpretativa e aplicativa na questão da flexibilização dos valores do segurado de baixa renda. Bem, uma outra questão também que é muito interessante é o momento de aferição. Então, quando que nós vamos analisar se um segurado é ou não de baixa renda? Então, quando será analisado isso? Como é que vai funcionar? Quando vai ser analisado isso? Bem, o momento de aferição é na data do efetivo recolhimento à prisão. Só que sempre se questionou por quê? Era comum o segurado se encontrar desempregado, normalmente em período de graça e a sua última contribuição ter sido num valor superior ao limite para ser considerado baixa renda. Aqui a gente precisa voltar um pouquinho e te trazer a noção de período de graça ou manutenção extraordinária da qualidade do segurado. Tá? Então, período de graça ou manutenção extraordinária da qualidade de segurado. Bem, nós temos aí em regra 12 meses, por exemplo, para o segurado empregado. Nesse caso aqui nós estamos falando de segurado empregado. Então, em regra, 12 meses. Tudo bem. se teve mais de 120 contribuições, acrescenta 12 meses. Se registrou desemprego na forma da lei no Ministério do Trabalho e Emprego, 36 meses. Vamos imaginar, ficou desempregado, já está 18 meses empregado, tinha mais 120 contribuições, ou seja, desempregado não está mais contribuindo, a lei permite esse período de graça. O que é o período de graça? é aquele período que o segurado, mesmo sem realizar efetiva contribuição, continua filiado e consequentemente inscrito no regime geral de previdência social. Então, a última contribuição dele lá em 2013, em novembro de 2013, foi R$ 1.600, a base de cálculo, o salário de contribuição foi R$ 1.600. Ele era segurado de baixa renda naquele tempo? Não. mas agora ele está desempregado. Então, é justo, é digno, essa interpretação de a gente pegar, de se pegar, o último valor de contribuição para dizer, não, ele está desempregado, não ganha nada, mas como o último valor de contribuição dele foi um valor razoável, então ele não pode ser considerado segurado de baixa renda. Essa interpretação, ela é uma interpretação um tanto quanto esdrúxula, porque quem está desempregado, qual é a renda dele? Zero. Ah, ele faz biscate, tá, tudo bem, mas com certeza não ultrapassará o valor, o teto de segurado de baixa renda. Então, o STJ, mais uma vez, agora em 23 de setembro de 2014, com o RESP 148-0461, então anota esse número, recurso especial, 148-0461, anota esse número que eu estou te dando, o 148-0461, que determina que o momento de aferição, ou seja, se no momento da aferição, o segurado se encontrava desempregado, ele é considerado segurado de baixa renda. Quem está desempregado não tem renda. Então, essa interpretação é uma interpretação muito lógica e nós sempre, em trabalhos nossos, defendemos essa posição. Essas novas sinalizações do STJ são sinalizações muito razoáveis, com base na dignidade da pessoa humana, por quê? Aqui entra o preconceito com o auxílio-recusão. O auxílio-recusão é aquele benefício que o aluno fala, não, o cara está preso, preso não merece nada, né? Preso, fez besteira, cometeu um crime e ainda vai ganhar mais do que um trabalhador que ganha um salário mínimo. Esse é o pensamento que a gente tem, aquele pensamento da revolta, já porque o segurado detido ou recluso cometeu uma violação, uma violação social, ele atingiu a paz social, né? Entretanto, quem recebe esse valor? É o preso? Não. Não é o segurado detido ou recluso. São os seus dependentes. E existe um princípio que é o princípio da intranscendência da pena. Não se pode deixar uma esposa, uma companheira, filhos pequenos desamparados, sem nada a receber. Porque com isso, o que você estará fazendo? Estará perpetuando a criminalidade. Se não há dinheiro para ser colocado na casa desse cidadão, na família desse cidadão, o que vai acontecer? Daqui a pouco está lá o menino com oito, nove anos também cometendo o delito. Então, o auxílio e reclusão tem uma justificativa muito grande. O auxílio e reclusão não é um benefício ao segurado detido ou recluso. É um benefício ao dependente. Ao dependente desse segurado detido ou recluso. O exercício de trabalho no cárcere, o exercício de atividade laborativa durante o cárcere não prejudica o recebimento do auxílio e reclusão, inclusive é contado para fins da perda da qualidade de segurado. muito cuidado em relação a isso. Eu vou aproveitar aqui, vou chamar mais uma pergunta de um telespectador para que a gente possa esclarecer essa dúvida. critério para a aferição de baixa renda pode ser flexibilizado? Bem, essa pergunta a gente acabou falando sobre ela ao longo da aula, mas não custa nada relembrar porque é uma novidade jurisprudencial e certamente está visitando a sua faculdade, está visitando as provas dos concursos que você irá fazer e também pode mudar a sua realidade social. Então, vamos lá, vamos ver de novo a questão do RESP, né? O RESP é o 1479-564 de 6 de novembro de 2014. O que é o RESP? É o recurso especial julgado pelo STJ em 6 de novembro de 2014 trazendo o ineditismo que é a flexibilização do critério de baixa renda. Antigamente era um critério puramente matemático, então, se não se enquadrasse no limite definido, qual seja esse ano, renda até R$ 1.089,72 poderia ser R$ 1.00 a mais. Não se enquadrou como baixa renda, os dependentes daquele segurado detido ou recluso não têm mais direito, não teriam qualquer direito ao auxílio-reclusão. Com essa flexibilização que foi da ordem de R$ 10,12, o STJ sinalizou um novo caminho, sinalizou a adoção de novos critérios existentes no caso concreto a fim de que? A fim de salvaguardar situações porque a vida não pode ser trabalhada somente num critério exato. O critério matemático para o direito não tem grande valor, o direito é uma hermenêutica, é a interpretação, portanto, essa sinalização da STJ seguida de novas decisões foi muito importante para corrigir algumas injustiças aí em relação ao auxílio-reclusão. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Uma outra questão é aquela redução da pensão por morte do dependente quando esse dependente tem deficiência mental ou intelectual, então um esquizofrênico, um autista, mas exerce trabalho externo na pensão por morte, no caso de pensão por morte é uma redução de 30% na ordem do valor. E no auxílio-reclusão? Também. Também. Tudo que se aplica para a pensão por morte você pode trazer sem sombra de dúvida para o auxílio-reclusão. Porque o auxílio-reclusão ele é um benefício similar à pensão por morte no que tange ao beneficiário. Quem é o beneficiário? É o dependente. Tá? Então vamos imaginar que o filho do segurado detido ou recluso está exercendo atividade laboral. Dia 2 de abril agora foi o dia da conscientização do autismo. Eu vi várias reportagens, reportagens maravilhosas mostrando que inclusive o autista ele possui uma inteligência muitas vezes superior à da pessoa dita normal ou não ou quem não é autista. Porque quem é normal nessa sociedade a gente pode trabalhar esses conceitos aqui que são da psiquiatria, da neurologia isso não tem muito a ver com a gente. E desempenhando trabalhos maravilhosos exercendo cargos de chefia em empresas até mesmo multinacional. Nesse caso haverá redução sim. tão logo cesse a atividade laboral esse dependente deve informar o INSS para que o seu valor de auxílio e reclusão seja restabelecido. Algumas questões de auxílio e reclusão também que a gente tem que ter aqui na cabeça. O que vai acontecer se o segurado detido ou recluso evadir? Ou seja, ele fugiu. E aí? O benefício é suspenso. Então, no caso de fuga o benefício não é cessado. Não é interrupção. Não é cassação. Cuidado com essas palavras. É suspensão. Continua haver direito ao benefício. Entretanto, o pagamento está suspenso até que esse segurado detido ou recluso seja recapturado. Com a recaptura automaticamente o benefício voltará a ser pago. Então, a fuga, a evasão suspende o pagamento do auxílio reclusão. Quanto ao exercício de atividade laboral na prisão, isso não afeta o recebimento do auxílio reclusão pelos dependentes do segurado detido ou recluso. Não esqueça que o atestado ele deve ser o atestado ele deve ser reapresentado trimestralmente sob pena também de suspensão do benefício que o atestado é esse. É o atestado de efetivo recolhimento à prisão de reapresentação trimestral. É apresentado quando do requerimento e precisa continuar sendo apresentado. Agora, vamos falar de regime. É qualquer prisão que legitima o recebimento de auxílio reclusão? Sim ou não? A princípio, sim. Tanto as prisões decorrentes de sentença penal condenatória quanto a prisão cautelar. Vamos lá para o direito penal. Confesso que não sou um profundo conhecedor de direito penal, mas isso aqui eu tenho alguma noção nessas questões do regime. Nós temos a prisão cautelar, que é a prisão inflagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Durante essas prisões, o auxílio reclusão é devido. Então, vamos pegar um caso famoso, um famoso goleiro do Flamengo ficou preso preventivamente durante muito tempo. Nesse período, se ele fosse considerado segurado de baixa renda, o seu dependente poderia receber o auxílio reclusão? Sim, é uma prisão cautelar. Não houve sentença penal condenatória, mas como ele está preso e se enquadrar no quesito de baixa renda, o dependente tem direito. E a prisão decorrente de sentença penal condenatória é após o quê? É após a sentença. Após a sentença, não há dúvida. Agora, você vai ter que ver o regime. Qual o regime prisional? Se for o regime integralmente fechado ou o regime semiaberto, haverá direito ao auxílio reclusão pelos dependentes. Sem dúvida. Agora, no caso do regime aberto, o regime aberto não legitima o recebimento de auxílio reclusão pelo dependente, porque no regime aberto, o segurado tem ampla liberdade para trabalhar. Inclusive, é requisito do regime aberto o exercício de atividade laborativa. Então, ele não está tolido na sua atividade laboral. Portanto, não há razão lógica para o recebimento do auxílio reclusão. uma outra questão que deve estar na cabeça aqui e o ato infracional análogo às medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator. Lá do nosso estatuto da criança e do adolescente. Como funciona é nesse caso. Também tem direito. Lembra aquela questão da idade? Com 16 anos já pode ser segurado da previdência social. Então, se exercia atividade laborativa, você sabe, o exercício de trabalho pelo menor a partir dos 16 anos, vedado o trabalho noturno, atividade prejudicial, 14 anos na qualidade de menor aprendiz, o menor aprendiz é inscrito sim na previdência social. Nesse caso, cometando um ato inflacional análogo, sendo-lhe aplicado medida socioeducativa, caso tenha filho, já vive em união estável, o dependente desse menor também terá direito ao auxílio reclusão. Uma outra questão também que sempre me fala, Rodrigo, e a soltura? O livramento condicional, como é que funciona? Bem, após a soltura, é vedado, ainda que em livramento condicional, está solto, cessa imediatamente o pagamento do benefício. descumpriu os requisitos de livramento condicional, foi levado de volta ao cárcere. Tudo bem, mas, enquanto estiver solto, enquanto estiver em liberdade, ainda que seja liberdade condicional, não haverá direito a pagamento de auxílio reclusão, tá? Muito cuidado com essa situação aqui, dessa vedação, enquanto estiver solto, muitas vezes as questões de uma prova mais elaborada, gravitam sobre essa questão do livramento condicional, se falar, livramento condicional, às vezes trazem uma questão dizendo até que consigo uma atividade laboral, não. Livramento condicional, seja a razão pela qual for, não legitima o pagamento de auxílio reclusão. E, por fim, uma outra questão lá da pensão por morte, que é a duração da união estável ou da união homoafetiva e também do casamento. Bem, hoje, a pensão por morte, quando o casamento, a união estável, a união afetiva é inferior a dois anos, o lapso temporal, e o segurado vem a falecer, se recebe uma prisão, se recebe uma pensão temporária de quatro meses. Esse requisito, ele funciona com auxílio reclusão? Por hora, sim. Eu acredito que isso será modificado, mas por hora, sim. Por quê? Porque tudo que se aplica à pensão por morte, aplica-se ao auxílio reclusão. Portanto, no caso de um casamento ou de uma união estável não afetiva em período inferior a dois anos, receberá auxílio reclusão temporário somente pelo prazo de quatro meses. E vamos ver a nova tabela, a nova tabela aqui, na questão do auxílio reclusão. Quanto tempo poderá receber auxílio reclusão? Dependendo da idade do cônjuge do companheiro na união estável, do companheiro na união, do parceiro na união afetiva. Se aplica a mesma regra lá da pensão por morte. Se tiver mais de 44 anos, o auxílio reclusão não tem prazo, será recebido enquanto durar a prisão. Agora, se o cônjuge companheiro ou parceiro homoafetivo tem entre 41 e 43 anos, poderá receber por até 20 anos. Então, se foi condenado a uma pena de 30 anos e não houve progressão de regime, só vai receber durante 20 anos esse cônjuge ou esse companheiro. Se tem entre 30 e 40 anos, receberá por 15 anos. Se esse parceiro homoafetivo, essa companheira ou o cônjuge tiver entre 27 e 29 anos, recebe por 10 anos. Por conseguinte, se a idade for entre 21 e 26, receberá por 6 anos. E, se contar com menos de 20 anos, poderá receber por no máximo 3 anos. Então, aqui nesse caso, vamos imaginar que foi preso já com 18 anos de idade e condenado a 6 anos de prisão. O cônjuge, o companheiro ou parceiro homoafetivo só terá direito ao recebimento do auxílio-recusão por 3 anos. Então, essas mudanças, elas acabam sendo muito importantes para você. Você tem que ficar atento a essas mudanças. Essas mudanças, elas são especiais, são novas. Houve a mudança da mudança. Vamos, então, aqui, fechar. Eu estou contando com você para na nossa próxima aula podermos finalizar vendo benefícios por incapacidade, benefícios indenizatórios, que é o auxílio-doença e o salário-família. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e o salário-família. Tchau. Tchau.